No estado de São Paulo, a Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, no seu realização de um novo concurso público, que tem objetivo para preencher 100 vagas destinadas à contratação de guarda civil municipal terceira classe masculino, 50 vagas e feminino, 50 também. O professor Rodrigo Marcelo chega a mais. Então, para concorrer a uma das chances ofertadas, é necessário que o candidato possua idade mínima de 21 anos e máxima de 35 anos, 11 meses e 29 dias, até a data da inscrição, bem como a escolaridade nível médio completo e CNH categoria A ou C, há mais de dois anos, além da altura mínima de 1,68 m para homens e 1,60 m para mulheres. Ao ser contratado, o profissional deve exercer as funções em jornada de 40 horas semanais referente à remuneração mensal de 2.099,76 centavos, acrescido de gratificação, no qual a remuneração totaliza em até 2.729,67 centavos. Então, acensa lá o site do Instituto Pensato, para maiores em informações. Vale ressaltar que, para efetivar a inscrição, o candidato deve efetuar a taxa de inscrição do valor de R$ 39,90. No entanto, os candidatos que se enquadrarem no escritório especificado do edital poderão solicitar a isenção, tá bom? Então, atenção quanto ao período. Além da etapa anterior, os candidatos serão submetidos à prova e demais exames. Se você quiser material de estudos, link na descrição desse vídeo nos comentários, é só pegar o seu para você estudar com qualidade e conseguir alcançar a função da aprovação, tá bom? O curso de formação será aí de 3 meses, total, em prazo máximo, beleza? A gente vai se falando sobre o concurso de Adela São Paulo, para a guarda. Eu fico por aqui, fui! A gente vai se falando sobre o concurso de Adela São Paulo, para a guarda.